Então esses ossos aqui estão representando Israel E Deus vai fazer o profeta andar ao redor dos ossos Ué, mas não é osso? Por que eu tenho que andar ao redor? Mas não já está morto? Por que eu tenho que andar ao redor? Já não está no chão? Por que eu tenho que andar ao redor? Porque por mais que seja osso e esteja morto Ele continua sendo teu irmão Você fingiu que entendeu? Vou repetir isso aqui Eu disse que os ossos estão representando Israel Então eles podem estar mortos, mas não é para pisar Eles podem estar caídos, mas não é para ferir Eles podem estar machucados, mas não é para arrebentar quem já está caído no chão Deus está fazendo o profeta andar ao redor Eu estou te mostrando que eles estão fracos Mas você vai levantar quem está caído dentro desse vale O problema é que a igreja do século XXI Não entendeu ainda o que é evangelho Isso aqui que nós estamos vendo Fazendo o profeta andar ao redor dos ossos Está tipificando a filosofia de Cristo no novo testamento Por que? Porque a todo momento quiseram apedrejar aquela prostituta E Jesus disse assim Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra E todas as pedras caíram Porque a visão de Jesus foi levantar quem está caído Parece que não Mas isso aqui está tipificando a filosofia de Cristo no novo testamento Por que? Porque Ezequiel não está pisando em quem está caído Ele não está pisando em cima dos ossos Ele está andando ao redor dos ossos Porque o evangelho da igreja Não deve ser um evangelho de apontar o dedo Mas deve ser um evangelho de estender a mão Hummm Será para ter dado um dora de crente Vou repetir de novo isso aqui Eu disse que o evangelho de Jesus Não é evangelho para apontar o dedo Mas deve ser para estender a mão Reproduza isso para quatro pessoas e diga Diga para ele assim Não aponte o dedo Estenda a mão Diga Não aponte o dedo Estenda a mão O evangelho de Jesus não é para apontar o dedo É para estender a mão A gente está vivendo uma geração Onde está todo mundo tentando matar quem está caído A gente é capaz de colocar para frente notícias de derrota Ih, ficou sabendo de fulano Ih, fulano caiu Fulano está fraca Está desanimada Não ora, não canta mais Ih, minha filha Já está no quinto casamento Está na hora da igreja parar de ficar colocando o dedo na ferida Deus não te levantou para ficar pisando nos ossos Deus te levantou para profetizar Está caído, mas é teu irmão Está fraco, mas é teu irmão Está pecando, mas continua sendo teu irmão Está sem força, mas é teu irmão Está triste, mas é teu irmão E sabe qual é o problema? Sabe por que você está apontando o dedo e não está estendendo a mão? Porque você não tem a capacidade de se colocá-lo no lugar dele Porque quando você começar a ter a capacidade E entender que um dia você pode cair como ele caiu Você para de apontar o dedo e começa a estender a mão Deus não te chamou para colocar para fora que está fraco Para excluir o problemático Para trazer para fora, para colocar para fora aqueles que estão desanimados Deus te levantou para profetizar nesse vale